Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma resenha de produto para cabelo, uma resenha de dois produtos na verdade para o cabelo que são o shampoo e o condicionador da Eiko da linha de babosa e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse vídeo, antes de eu começar a compartilhar com vocês essa minha resenha aqui sincera desses dois produtos da Eiko, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e deixa seu gostei aí embaixo para mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, que você gosta de vídeos de resenhas de produtos para cabelo, de rotinas capilares, tá bom? Aí eu trago vídeos, mais vídeos assim, se vocês gostam bastante de vídeos de cabelo. E hoje eu vou compartilhar com vocês a resenha desses dois produtos aqui da Eiko, é uma marca que eu sempre via as pessoas falando, as pessoas comentando, mas eu nunca tinha testado nada dessa marca, nada da Eiko Cosméticos. Então eu resolvi comprar, tinha lá no mercado um kit que estava na promoção, esses dois produtos aqui, o kit de shampoo e condicionador da Eiko, e eu resolvi, por que não testar, né? Vamos testar esse produto e ele vem no tamanho profissional, um tamanho grande, um tamanho muito bom, com 800ml, eu falei, ah, vou testar, vou comprar para ver, estava na promoção, estava R$35,00 esses dois produtos, e eu resolvi comprar para testar. Aí lá tinha várias linhas dele, tinha a linha do liso, tinha a linha de reconstrução, a linha de nutrição, e a linha de hidratação, e tinha uma linha profissional lá também, tinha várias linhas deles, dessa marca aqui da Eiko. E eu resolvi comprar essa linha aqui de babosa, que é a de extrato de babosa com aloe vera. Meu cabelo gosta bastante de aloe vera, né? A aloe vera é bom para hidratar. Babosa, eu nunca tinha usado babosa no cabelo, nunca tinha comprado produtos que tinham esse ativo da babosa no produto. Então por isso que eu resolvi comprar esse de babosa para testar, e eu já falo aqui no início do vídeo que eu gostei bastante do resultado que deu no meu cabelo, eu gostei bastante dessa hidratação, né? Ele entra nessa etapa de hidratação, e aqui promete fortalecimento, crescimento e brilho extremo. Hidratação instantânea em dois minutos. Aí aqui o mais interessante dessa marca, né, dessa linha, é que fala que ele é sem parabenos, sem petrolato, sem corante, sem sal. Ou seja, ele é liberado para quem, para aquelas pessoas que gostam de produtos liberados, então ele é liberado, ele é natureba, ele é muito bom. Aí ele vem nessa embalagem assim, ó, nessa embalagem tamanho de salão, né, tá num tamanho grande, tamanho muito bom, e vem com esse logozinho aqui, eu amo babosa, amo babosa. E tem uns glitterzinhos, gente, só não gostei da embalagem, porque esses glitter, fica saindo na mão da gente, ó, agora não tá saindo mais, mas assim que eu comprei, quando eu ia usar o produto, ó, é saiu agora. Fica saindo quando você vai usar, mas é só um detalhe, né, então, o que importa é o resultado que deu no produto, o resultado que o produto deu no cabelo. Depois eu vou compartilhar com vocês, depois que eu terminar de, quando eu ler aqui, eu sempre gosto de fazer resenha e ler o que a marca promete. Eu não li ainda o que a marca prometia, eu sempre compro os produtos e deixo e só leio o que a marca promete quando eu vou fazer a resenha do vídeo, porque aí eu não influencia, sabe, no resultado, na minha percepção que eu tive mesmo do produto no meu cabelo, as informações da marca. Eu gosto de sentir a percepção, sentir o resultado, assim, sem nenhuma influência, sabe? Então, eu vou ler agora o que a marca promete e vou falar pra vocês se realmente é isso mesmo, se a marca cumpriu o que ela prometeu, tá? Então, eles falam aqui, shampoo Eico Amo Babosa Especialité. A linha Eico Amo Babosa Especialité foi especialmente desenvolvida com um poderoso extrato da babosa, uma planta que contém 12 vitaminas, 15 ezimas, 18 aminoácidos, 20 minerais, 75 nutrientes e mais de 150 princípios ativos. Muito coisa aqui, né? Muito legal. Com tudo isso, é considerada excelente por suas ações antioxidantes capazes de combater os radicais livres que contribuem para o envelhecimento capilar. Promove uma hidratação profunda e instantânea. Nesse ponto aqui eu vou comentar daqui a pouco, tá? Possui também óleo de rícino e biotina, que promove o crescimento saudável do cabelo e o fortalecimento dos fios, nutrindo profundamente, deixando os fios mais fortes e hidratados, evitando a quebra. Então, gente, aqui, há um ponto aqui que eles falaram que eu não concordo tanto assim, sabe? Não tô falando que o produto é ruim, não tô criticando o produto, mas eu tô falando a minha percepção, a minha opinião, tá? Fala aqui o que promove uma hidratação profunda e instantânea. O que eu senti no meu cabelo não foi uma hidratação tão profunda assim. O cabelo ficou maravilhoso, ficou brilhoso, ficou incrível, ficou bom. Vocês vão ver. Eu lavei o meu cabelo ontem, né? Ele tá bem soltinho, tá bem leve, sabe? Bem gostoso mesmo. Meu cabelo tem progressiva, tá? Então, isso também pode influenciar no resultado final do produto. Mas o que eu senti não foi uma hidratação profunda. Eu senti uma hidratação leve. Mas uma hidratação leve e gostosa, sabe? Uma hidratação muito boa. Não uma hidratação profunda, mas uma hidratação leve. E eu gostei. Tô falando isso pelo fato que eu não senti mesmo esse resultado de hidratação profunda. A primeira impressão que eu tive do produto no meu cabelo, já faz umas duas semanas que eu tô usando, é que ele deu uma hidratação leve, mas uma hidratação, uma hidratação legal. O cabelo ficou super soltinho, super hidratado, tá? Não sei se deu pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Que ele é um produto bom, um produto maravilhoso, mas não é essa hidratação profunda. Por exemplo, se o seu cabelo tá muito... Como podemos dizer, com luzes ou com... Muito danificado. Essa é a palavra. Se o seu cabelo tá muito danificado, eu não sei se vai dar esse resultado que ele tá falando que vai dar aqui. Porque a sensação que eu tive no meu cabelo foi de uma hidratação leve, tá? Não tô criticando o produto, eu gostei bastante, assim. Muita gente gosta dessa marca Eiko, né? Eu nunca tinha usado nada dessa marca. Mas eu gostei bastante. A primeira experiência que eu tive com ela foi muito boa. Inclusive, né, eu achei super barato. O valor que eu paguei, eu já falei, eu acho que eu já falei, né? Eu paguei R$35,00 nesse kit. E vim 800ml de produto aqui. 800ml de shampoo e 800ml de condicionador. E é muito, muito bom. Gostei bastante. O preço é muito legal. O shampoo, quando eu aplico o shampoo no cabelo, o shampoo não fica embaçando, sabe? Fica um... O cabelo não fica um cabelo crespo, rígido. Ele meio que dá um... É um shampoo hidratante. Gostei do shampoo porque ele é um shampoo hidratante. Eu vou mostrar pra vocês como que é a textura, ó. A corzinha dele é um tom transparente, mas com um fundinho verde. Tá vendo? Vocês estão dando pra ver aí? Gente, o cheirinho é muito bom, sabe? É maravilhoso o cheirinho desse creme aqui. Esse shampoo. E o cabelo fica tão cheiroso. Meu cabelo tá muito cheiroso. E é desse cheirinho aqui da babosa. Muito bom mesmo. Agora deixa eu mostrar pra vocês o condicionador. O condicionador, por isso que eu não acho que seja uma hidratação profunda. Porque, geralmente, é difícil usar condicionador. Eu sempre uso máscara. Eu sempre uso máscara capilar. Então, eu acho que dá pra ver a diferença quando você usa uma máscara e quando você usa um condicionador. Então, a diferença dá pra ver que o condicionador dá uma hidratação suave. Já a máscara dá aquela hidratação potente mesmo, sabe? Eu não sei se eles têm a máscara dessa linha. Deve ter. Talvez a máscara, assim, dê um resultado de hidratação profunda, tá? Mas o condicionador deu uma hidratação leve no meu cabelo. Ó, o condicionador é branquinho, ó. E ele é bem fluido, sabe? Ele é bem levinho. Bem, ó. Dá pra ver aqui que ele é bem levinho. Mas eu gostei bastante. Cheirinho muito bom. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês, na sequência, a minha rotina usando esses dois produtos, né? O shampoo e o condicionador da Eco, da linha Eu Amo Babosa. E eu vou mostrar pra vocês aí a minha experiência, né? Eu lavo no cabelo. Eu lavei o meu cabelo ontem. Eu tô gravando esse vídeo hoje, que é domingo. Eu lavei o meu cabelo ontem, sábado. E o meu cabelo tá muito, muito bom. Tá gostoso, maravilhoso. Vou mostrar pra vocês aí a minha rotina. Oi, gente. Então, vamos lá. Eu vou lavar o meu cabelo e eu vou mostrar pra vocês. Vou compartilhar com vocês a minha experiência com esse kitzinho de shampoo e condicionador da Eco. Que é aquele shampoo de babosa com aloe vera. Então, eu vou mostrar pra vocês como que tá no cabelo hoje. O cabelo tá super, super sujo. Precisa lavar muito, muito mesmo. E eu vou lavar com esse shampoo. Já faz umas duas semanas que eu tô usando esse kit. E eu tô gostando bastante dele. Dá uma hidratação. Ele entra na etapa de hidratação do cronograma capilar. E é uma hidratação bem suavezinha, sabe? Bem legal mesmo. Gostei bastante. E aqui é uma hidratação rápida de chuveiro, né? Então, é bem prático pro dia a dia. Então, vamos lá. Vou lavar o meu cabelo com o shampoo. E em seguida eu aplico o condicionador. Deixa eu agir por dois minutos. E venho mostrar pra vocês como que ficou tudo prontinho, gente. Acabei de lavar o cabelo. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou. Deu uma boa hidratada no cabelo, sabe? Uma hidratação bem... Deixa eu dar uma secadinha aqui com a toalha. Então, como eu tava falando, eu dei uma boa hidratada no cabelo. Nossa, você tá dando pra ver o brilho que tá no cabelo? Deu uma boa hidratação no cabelo. Uma hidratação... Eu sinto que é uma hidratação suave, mas é uma hidratação boa, sabe? Hidratação muito legal. Gostei. Agora eu vou aplicar esse Thermoliz aí no ar. Pra depois que eu aplicar esse Thermoliz, desembaraçar o meu cabelo. Eu vou secar ele com um secadol e fazer uma chapinha. E venho mostrar pra vocês o resultado final deste cabelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, depois que eu mostrei pra vocês, após eu lavar o cabelo e pentear e tudo mais, eu acabei não secando assim que eu lavei o cabelo e que eu finalizei, eu acabei não secando, eu fui almoçar e parei agora pra secar o cabelo, ele tá quase seco, ó, tá 70% seco e eu vou jogar um jato de secador e em seguida eu vou passar a chapinha e vou mostrar pra vocês o resultado final desses produtos do meu cabelo, tá? Mas ele tá super hidratado, super macio e super brilhoso também, uma hidratação super leve, leve mas boa, sabe? Essa sensação que eu tive com esses dois produtos da Eiko, vamos lá, vou jogar um jato de secador aqui e a chapinha em seguida. Gente, eu acabei de jogar o secador, eu acabei de dar uma secada básica nesse cabelo, agora eu vou ligar a chapinha pra fazer a chapinha e finalizar ele, pra ele ficar bem bonitinho. E aí, gente, enquanto a chapinha esquenta, eu vou falando aqui com vocês, meu cabelo tá tão grande, cresceu tanto, preciso cortar esse cabelo, gente, eu já falei isso em outros vídeos, mas se esse final de mês, pro mês que vem eu corto esse cabelo, corta esse cabelo, gente, tô pensando em cortar ele aqui, ou aqui, em Chanel. O que vocês acham? Comenta aí, abaixo, isso vai ficar legal. A cor tá, tá muito grande. Então agora eu vou esperar a chapinha esquentar e fazer a chapinha e eu mostro pra vocês o resultado final. Tchau. 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 qualidade, tá bom? Comenta aqui abaixo pra mim se por acaso vocês já usaram algum produto da linha da Eiko, se vocês gostam dessa marca, comenta aqui abaixo qual é a experiência de vocês com essa marca da Eiko Cosmetics, de algum produto que vocês possam ter já usado dessa máscara, comenta aqui abaixo que eu vou amar saber, tá bom? Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, gente, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau!